O que é o seu voto? Eu acho que agora a gente tem que aproveitar esse povo que está aqui, os 68 que se inscreveram, e a gente fazer uma história da Associação Comercial. Agora, inclusive, com uma estrutura diferente. E aí eu solicito a Elom, que conhece como ninguém esse trabalho, como é que se faz esse trabalho. A Jair Gilson, que está dentro dessa situação também, eu peço que vamos esquecer a disputa, vamos esquecer. Acho que agora existe algo maior que a Associação Comercial. Acho que a gente tem que fazer acontecer dentro da cidade. As construções que nós fizemos, acho que tem que ser consolidadas, eu acho que tem que ser inovadas. E, na realidade, é só isso que eu tenho que falar e agradecer a todos os votos. E declarar encerrada aqui a sessão. Eu agradeço a todos os amigos que em mim e Jair Gilson confiaram os votos. Essa é uma disputa democrática, onde cada um de nós apresenta seu plano de trabalho e busca o voto dos comerciantes e dos empresários de Itaparica, com o objetivo de realizar o trabalho. É uma atividade normal dentro da democracia. A gente se submeteu a uma eleição. Uns ganham, outros perdem, mas eu tenho a agradecer a todos os votos que nos confiaram. Votação acabada. 30-25. Ganhou o Tim e o Tomá Guzmão, que vai administrar agora, durante dois anos, a Associação Comercial. O vice-presidente e o presidente prometeram apoio. Já Gilson pediu que esses que estiveram aqui voltassem, trouxessem mais gente e unissem mais os comerciantes. Porque é isso aí, somente união é que faz uma cidade ir pra frente. A desunião é terrível. Eu vivi, eu tenho quatro anos de Associação Comercial, nunca faltei uma reunião. Nunca, e nunca vi isso tão cheio. Opa, essa Associação Comercial deve estar bocando. Vamos aguardar, vamos esperar aí, olha. Canal PP na linha, colada, cobrando. Opa, essa Associação Comercial.